MÚSICA 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 E vamos que vamos galerinha a Roosevelt Potter aqui de novo na área no jogo Dark Souls 3 para encarar o penúltimo boss do jogo galera. É, chegamos aí no penúltimo boss com ela, nossa querida e amada Uma Tamer do filme Kill Bill, penúltimo boss, príncipe gêmeos, está chegando o final das aventuras dela. Ela que matou todo mundo no filme Kill Bill Vol. 1 e Vol. 2, agora está aqui matando os monstros no jogo Dark Souls 3. E vamos lá galerinha, lembrando, chinelada no joinha, quem não for inscrito, por gentileza, se inscreva. E vamos lá, vamos embora, vamos ver o que vai dar. Partiu! Oh dear, another dogged contender. Welcome, unkindled one. Purloiner of cinders. Mind you, the mantle of lord interests me none. The fire linking curse, the legacy of lords, let it all fade into nothing. You've done quite enough, now have your rest. Vai da ae galerita. Ha! A filha da mãe veio pelas costas, as costinhas, é? Pelas costinhas. minhas costinhas tem muita pancada na frente dele o bocadinho apresenta e aí tá pegando tudo mano é até agora não consegui escapar de uma acho que eu nunca sei o pote vamos lá vamos começar a desviar disso aqui não tô desviando não louco tá pegando todos os golpes mano não desviando os golpes não rapaz loucura loucura a segunda fase oh dear brother i'm on my way my brother unyielding sword of lothrik's prince rise if you word for that is our curse o bebê da bebida e agora tomar um negocinho fazer um negócio aqui e tá nós E partiu. O que ele já vem pra cima de mim, né? Pra cima dela. Morreu. Morreu. Ah, vou usar isso, é, maluco. Ah, meu irmão. Oh, caramba. As cadeiras me atrapalhando, meu nino. Oh, cadeira vem perto. Vamos pra cá, velho. Tá vendo? Vamos pra caramba, ele. Tá pouco. Tá pouco, galera. Morre, bicho. Morre, bicho. Eita, mais um bicho, um boss derrotado, galera, com ela. Matamor. Deu um trabalhinho. Mas foi. Mas foi, galera. É isso aí. Parti pro último boss, pra finalizar as aventuras dela. Beleza, galerinha? E até o último boss. Fui.